Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra para responder a Sra. Ministra. Tenho a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que aqui levanta. E eu começava por dizer que para este Governo nós entendemos a agricultura, assim como outras áreas de governação, como sendo a economia, mas uma economia que se quer cada vez mais preparada para poder corresponder a um modelo ambientalmente mais justo que prepare o nosso futuro. Mas defendemos também, e deixei muito claro desde o início da minha intervenção aqui nesta Câmara, que esta transição não pode ser feita de forma radical, tem que ser feita gradualmente para que as explorações agrícolas, independentemente da sua dimensão, seja se possam adaptar àquilo que são as exigências, fazendo a modernização dos seus processos, incorporando tecnologia, incorporando conhecimento e com isso podemos também promover a renovação geracional da agricultura e dos agricultores. E, portanto, é neste justo equilíbrio que nós nos encontramos neste exercício orçamental. É de que maneira é que nós vamos conseguir chegar a 2050 fazendo parte de uma contribuição líquida positiva para alcançarmos a neutralidade carbónica. E, claramente, a agricultura tem um papel fundamental. Já hoje o faz, mas pode ir mais longe. Mas pode e vai chegar mais longe. Porque tem do lado dos compromissos os agricultores, independentemente da sua dimensão ou da sua forma de produção, seja ela integrada em modo biológico ou seja ela mais competitiva, nomeadamente através de outros regimes. Eu gostava de começar por dizer que este orçamento privilegia também as produções extensivas. Em todos os domínios. Há partes muito significativas do nosso território onde nem sequer outros regimes de produção podem ser implementados. E nós entendemos que, de facto, tem que haver um equilíbrio efetivo entre as partes. Porque nós queremos um saldo líquido positivo entre aquilo que se produz e aquilo que são os efeitos, nomeadamente ao nível dos gases com efeito de estufa. Nós queremos encontrar um equilíbrio entre a produção, entre a economia e a viabilidade dos territórios, mas também garantindo a sustentabilidade do nosso ecossistema. Para garantirmos a nossa continuidade enquanto espécie humana. Isto é fundamental. E isto é o princípio orientador daquilo que aqui apresentamos e da nossa agenda para esta década. Mas gostava de dizer o seguinte. Se nós privilegiamos o Programa Nacional de Regadio, sim, privilegiamos. Pelas razões que acabei de enunciar. Porque é essencial para garantir a viabilidade na economia, na agricultura e a viabilidade da ocupação de todos os territórios. Acabei de dar exemplos. Se perguntarmos, por exemplo, ao Alentejo, onde o esforço tem sido grande a par de todo o país, e terei números aqui para falar em concreto sobre isso, mas se perguntarmos no Alentejo às pessoas se estavam melhor antes ou depois do Alqueva, as pessoas vão dizer que estão melhor agora. Há postos de trabalho e muitos que foram criados. Há mais jovens e crianças nas escolas. Há mais empreendimentos turísticos. Há mais atividade de ocupação. Agora, que podemos ir mais longe, estamos todos de acordo. E é por isso que queremos inovar. É por isso que queremos estar ao lado dos agricultores para as práticas que sejam cada vez mais sustentáveis. Ó Srs. Deputados, e trago aqui uma tabela em relação ao consumo da água por espécies, por culturas, que talvez não tenhamos esta noção. Muito se tem falado, por exemplo, da comparação do abacate de produção no Algarve. Eu gostava de dizer o seguinte, a área regada no Algarve representa 16.690 hectares. A área de abacate representa 1.500 hectares, ou seja, representa 9% dessa área. Podemos pôr em causa a sua produção? Podemos pôr em causa aquilo que foi uma opção do produtor? Podemos. É legítimo que o possamos fazer, mas é uma opção, mas é uma opção do produtor. E mais, então, vou-vos trazer aqui dois números que talvez não tenham esta informação. Na região sul, a rega tanto do laranjal como da produção de abacate é feita gota a gota. E vou-vos dizer que na região sul são gastos, anualmente, 6.574 metros cúbicos de água por hectare para regar laranjal. E no abacate são gastos 7.300. Mais, posso inclusivamente comparar com o milho. O milho, que é regado por expressão, são 10.896 metros cúbicos por hectare ano. E, portanto, nós todos estamos imbuídos do mesmo espírito. A água é um bem que é escasso, é precioso. E a agricultura, para ser viável, precisa de água. E daí, desde o início desta minha intervenção nesta Câmara, repito, eu estar a falar sobre agricultura de precisão, sobre métodos inovadores que já são utilizados na agricultura para podermos gastar menos água. E isto é fundamental que possa acontecer. Hoje nós temos, nas práticas agrícolas, um pouco por todo o país, nomeadamente onde a água é mais escassa, nós temos propriedades que investiram em sistemas altamente tecnológicos que nos permitem, inclusivamente, fazer ao longo do dia e do ciclo de vida da planta a seleção da quantidade de água que essa planta precisa. Tendo em consideração a umidade do ar e do sol, a exposição solar. Mas podemos ir mais longe. Nós pedimos, hoje, já existem tecnologias a ser desenvolvidas para fazer, através das superfícies das folhas das plantas, irradiação para evitar a evapotranspiração. É disto que estamos a falar. Nós precisamos cada vez ter mais sistemas preparados tecnologicamente, repito, para que a agricultura seja competitiva, mas que seja viável. Que temos um trabalho grande a fazer pela frente. Temos. E, por isso, aumentámos em mais de 5 milhões de euros o orçamento do INIAVE, para que, enquanto laboratório de Estado, possa promover, efetivamente, aquilo que diz respeito à atividade agrícola, vou só terminar dizendo o seguinte, a Sra. Deputada colocou uma questão sobre a utilização do Fundo Ambiental, nomeadamente para o processo de transformação daquilo que diz respeito às águas residuais urbanas em água tratada para ser utilizada em rega. Já existe um projeto no Alentejo, financiado por este programa, que é pequeno, é um pomar de romanzeiras, que já está a ser regado em sistema de gota a gota, e onde o Ministério da Agricultura, enquanto parceiro deste projeto, faz o acompanhamento da quantidade de água, da qualidade da água, mas também do produto final. Muito obrigada, Sr. Presidente.